Como a flor que nasce entre pedras e cascalhos Como a planta que seca sem forças para visejar Como o céu numa noite sem lua e sem estrelas Como um barco sem vela e sem leme nas ondas do mar Como um leito vazio de um rio que secará Como um cego sozinho no mundo querendo enxergar Minha vida também é assim amargurada Aguardando que um dia futuro eu volte a lhe beijar Solidão é meu quarto vazio sem você Torturado por uma saudade que não tem fim Vivo triste vagando sozinho angustiado Ansioso que um dia você volte pra mim Música Solidão é meu quarto vazio sem você Música Música Volte pra mim Música 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 Música